Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o professor da UNB, Alberto Veloso. Obrigada pela presença, Alberto. Obrigado também, Juliana. É um prazer estar aqui para falar sobre um assunto, eu acho interessante e que eu gosto muito. Vamos conversar daqui a pouco sobre terremotos no Brasil. Fique conosco. O Conexão Ciência está no ar. Falar em terremotos no Brasil pode parecer estranho, mas estudos e a própria história mostram que o fenômeno não é tão incomum no país. Por isso, especialistas alertam que é preciso estar atento a esses tremores de terra capazes de causar muita destruição até mesmo aqui no Brasil. Alberto, então vamos começar explicando como é que acontecem os terremotos. Olha, a definição mais simples do terremoto seria dizer o seguinte, o terremoto é uma súbita movimentação do chão devido à passagem de ondas sísmicas, proveniente, no maior parte das vezes, da quebra do terreno em profundidade. Então, a rocha quebra, libera energia, que vai a grandes distâncias através dessas ondas sísmicas, balançando tudo o que encontra pela frente. É preciso entender que a Terra é um planeta dinâmico, ok? O que você vê hoje na Terra, a distribuição dos continentes, mesmo paisagens. Por exemplo, você vai no Rio de Janeiro e vê o Pão de Açúcar, o Corrovoado, aquilo não estava ali no passado geológico, nem vai estar daqui a muito tempo geológico também. Então, a Terra sofre modificações, certo? Um fenômeno comum que as pessoas percebem, certo? De uma maneira clara, são os terremotos, os vulcões. E essas pessoas veem com muita clareza, certo? Esse tipo de fenômeno. Ao passo que, por exemplo, a construção de uma planície, certo? A elevação de uma montanha são coisas que acontecem durante muito, muito tempo. Aqui no Brasil, professor, quando é que os estudos sobre terremotos, eles começaram? Sim. Olha, depende. Se você quiser, nós podemos estudar os terremotos de diferentes maneiras, certo? A melhor maneira é registrá-los. Você ter instrumentos adequados para fazer isso, certo? E hoje, no Brasil, nós temos instituições ligadas às universidades que fazem isso. Existem estações em diversos pontos do Brasil e essas estações registram os terremotos. Mas, os instrumentos para registrar terremotos foram construídos há 100 anos atrás. Antes disso, você tem toda uma história que não tinha instrumento para registrar. Então, você tem de apelar para outros meios, certo? Um é fazendo trabalho geológico, certo? Você pode descobrir sinais de movimentação no terreno proveniente de terremotos. Chama paleocismos, paleoterremotos. E o outro é você buscar informações históricas, ir atrás de livros antigos, jornais, documentos preservados em arquivos públicos, por exemplo. E é um trabalho bastante detalhado, entendeu? Que você, às vezes, tem sucesso em fazer isso. Nos últimos anos, eu tenho dedicado a isso e tenho encontrado informações interessantes sobre sismos históricos no Brasil. Mas os estudos começaram muito antigamente, na época de Dom Pedro, né? Então, eu escrevi um livro e ali eu digo que a primeira informação que a gente tem documentado, o primeiro estudo sobre a procura de tremor de terra no Brasil, foi feito em 1850, mais ou menos. Qual é a origem disso aí? O Dom Pedro II era uma pessoa muito inteligente, culto e curioso, certo? E ele, uma vez, determinou que se estudasse terremotos que já aconteceram no Brasil, certo? Será que já aconteceu terremotos no Brasil? Vamos ver onde que eles aconteceram, certo? E pediu para o futuro, ele não era ainda o futuro barão de Capanema, que fizesse esse estudo. E ele elaborou isso, escreveu para as províncias, algumas responderam, outras não. Ele esperou muito tempo e, enfim, publicou um trabalho mostrando, entende, que havia ocorrido tremores, por exemplo, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, em várias partes do Brasil, certo? Então, isso foi publicado e esse representa o primeiro trabalho, é o trabalho pioneiro nisso. Depois disso, vieram vários outros, vamos dizer, cientistas, historiadores, entende, levantando esses dados antigos e a gente, então, tem uma coleção desses dados. Na década de 1980, foi publicado um livro, principalmente por pesquisadores da USP, eu entrei nesse livro, mas eu sou um dos coautores lá de trás, aonde se levantou todos os dados possíveis, né? Sobre antigos tremores de terra no país. Mas ele não absorveu todos os dados, existem dados por aí, certo? E é atrás disso que eu ando me preocupando ultimamente. E quais são quantos registros nós temos de terremotos aqui no... Olha, registros de sismos, quando digo registro, é quando ele é registrado por um instrumento, né? Nós temos milhares já, tá certo? Mas o que acontece? No Brasil, os tremores são... Eles não são frequentes, principalmente os sismos medianos, né? E os sismos maiores são raros até, né? Então, os maiores sismos registrados no Brasil atingiram magnitude 6.1, 6.2, né? Em 1955, interessantíssimo, que no espaço de um mês os dois aconteceram. Um no Mato Grosso, no interior do Mato Grosso, o outro no mar, os 360 quilômetros do Espírito Santo. E esses foram os maiores já registrados no Brasil, certo? Agora, nós temos vários sismos de magnitude 5, certo? E centenas de outros menores. Agora, é preciso dizer o seguinte, que um terremoto não necessariamente precisa ser muito grande para causar problema, certo? Nós temos exemplos, e são vários, certo? De sismos com magnitude 6, por exemplo, que ocasionaram destruição, até ceifaram vidas. E qual foi o mais importante, né? Que a gente pode recolocar, o que aconteceu aqui no Brasil? Aqui no Brasil? Olha, provavelmente foi uma atividade que aconteceu em 1986, começou em 1986, no Rio Grande do Norte, numa pequena cidade chamada João Cama, 80 quilômetros de Natal. Em agosto, apareceu uma atividade, alguns sismos de magnitude, dois sismos de magnitude 4. Setembro, mais uns três sismos com essa magnitude. Depois, diminuiu no tempo isso. A gente achou que isso ia desaparecer, como ocorre em muitos casos, mas não. Ela voltou mais intensamente com o sismo de magnitude 5,1, que ocasionou problemas nessa cidade. Ela danificou, certo? E chegou a derrubar algumas casas. Quer dizer, danificou 4.200 construções, mais ou menos. Colocou 26 mil desabrigados, entendeu? E essa atividade, certo? Ela perdurou por sete anos. É uma coisa interessante, certo? Porque durante sete anos, às vezes, você tinha uma certa quantidade de sismo, depois eles diminuíam, voltava a acontecer novamente. Então, tinha esses altos e baixos, mas ela nunca desapareceu. E nesse período de tempo, foram registrados mais de 50 mil abalos. Nesse estado, né? É, nesse lugar, nessa cidadezinha, próximo dela, 5 quilômetros dela. E aí, foi feito um estudo minucioso sobre isso. Na época, em 1986, quer dizer, tem 26 anos isso. E a gente, usando todos os instrumentos disponíveis na época, pessoal, etc., fizemos um trabalho bastante interessante, conseguindo determinar por que os sismos aconteciam, a falha que ocasionava esses tremores de terra. Na época, eu tive a oportunidade de filmar o que eu via, certo? E eu acabei escrevendo um livro sobre isso, né? Chama até o Terremoto que Mexeu com o Brasil, porque realmente, naquela época, era notícia constante. No Jornal Nacional, por exemplo, em toda a mídia nacional, o presidente da República foi lá, os ministérios empenharam em reconstruir a parte danificada da cidade, todos os organismos científicos se envolveram nesse estudo. Então, de algum modo, ele deu uma sacudida no Brasil e chamou a atenção que a gente tem poucos terremotos, mas alguns são importantes. E é o tipo da coisa que você não pode esquecer, certo? Tem que ficar sempre prestando atenção, monitorando o país todo, certo? Porque, na verdade, os terremotos são imprevisíveis, você não sabe quando eles vêm. Mas existe alguma região do país em que os terremotos são mais frequentes ou não? Se você olhar o mapa do Brasil, você vai ver que tem tremores de terra em todas as partes, em todos os estados, praticamente, certo? Mas eles se concentram, eles são mais intensos, por exemplo, no Ceará, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, ali naquela parte do Nordeste. Por quê? Sim, só um pouquinho. Depois, você tem no Sudeste também. No Sudeste, que é uma área importante brasileira em termos de desenvolvimento industrial. Ali tem vários. Você tem aqui no Centro-Oeste, certo? Uma faixa claríssima. E você tem no mar, certo? Vários tremores de terra com epicentro no mar. Ali tem vários deles acontecendo onde se explora petróleo no Brasil, certo? Agora, por que isso? Por que eles não acontecem... Quer dizer, eles têm uma razão de acontecer. E isso, hoje, é a preocupação do sismólogo brasileiro, entendeu? Descobrir a relação geológica e sismológica, certo? Por que eles acontecem. Alguns estudos já foram feitos e alguns resultados obtidos, mas isso é algo ainda aberto, mas... Você pode saber, certo? Tem muita gente, hoje, dedicada a esse tipo de estudo. Apesar de não ser tão incomum, se comparado com outros países, a gente não tem muito conhecimento de terremotos que acontecem aqui. Isso se deve ao fato do Brasil estar localizado num lugar privilegiado ou não tem relação? Não. Ele está localizado em uma parte privilegiada. Não resta dúvida. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Mas, veja só, no mundo, anualmente, se registram 500 mil terremotos, por exemplo. Uma coisa enorme. Nós estamos conversando aqui, a cada minuto que passa, com certeza, uma estação está registrando um terremoto em algum lugar do mundo. A cada três dias e meio, um deles ocasiona um dano. Então, com tanto tremor acontecendo, e o Brasil, com esse tamanho todo, ele não ia passar em colo. Então, de vez em quando, acontece um tremor aqui. Mas, veja bem, tremor de magnitude 5 acontece no Brasil mais ou menos a cada cinco anos. Um tremor de magnitude 6, mais ou menos 50 anos, a cada 50 anos. Um tremor de magnitude 5 nos Andes acontece em dois por semana. E de magnitude 6 acontece um a cada mês. Então, você vê que, comparativamente, a nossa circunstância é muito branda. Por que isso? É por causa da localização do Brasil. Terremotos estão associados com as placas tectônicas, com o deslocamento das placas tectônicas. Hoje, esse termo, a placa tectônica, não é muito incomum. As pessoas já ouviram falar nisso. Os estudantes, na escola, estão aprendendo isso. Então, a terra, a parte mais externa da terra, chamada litossfera, está dividida em pedaços menores. Cada um desses pedaços é uma placa e elas têm movimento, deslocando para direções diferentes e com velocidades também diferentes. A velocidade média de deslocamento de uma placa dessa é equivalente ao crescimento da unha humana. Essa é a velocidade. Então, é uma coisa lenta. Tem algumas que são mais velozes, mas a velocidade média é essa, muito lenta. E tem placas que chocam uma com a outra, a outra desliza em relação à outra, uma passa por debaixo da outra, uma se afasta da outra. A gente até chama isso de dança dos continentes, que tudo mexe, mas é como se fosse uma orquestra. Então, tem alguém regendo isso. Quer dizer, isso aí não acontece de uma maneira caótica. Roberto, como é que é feita a medição da magnitude de um terremoto, por exemplo? Olha, o homem, eu acho que quando começou a pensar em terremotos, primeiro ele relacionava terremotos, por exemplo, com desígnios de Deus, por exemplo. E quando ele passou a tentar comparar o terremoto com outros fenômenos que ele conseguia ver, ele buscou outras explicações. Mas chegou um ponto que era preciso registrar o terremoto para poder compará-lo, entendê-lo, certo? Mas como fazer isso? Quando o chão mexe por causa de um terremoto, tudo mexe, certo? Como eu vou conseguir registrar aquilo? Então, deu trabalho fazer isso, mas é interessante que os primeiros instrumentos confiáveis que apareceram foram no Japão, quase no final dos anos de 1800. E quem fez isso foram ingleses, que eram professores lá, certo? Conseguiram os primeiros sismólogos e começaram a registrar os terremotos. E logo, uns dois anos depois, antes de findar o século, na Alemanha, se registrou o primeiro terremoto distante. Foi um terremoto que aconteceu em Tóquio, que foi registrado na Alemanha. E foi por um instrumento que era, na verdade, para estudar as marés terrestres. Porque é uma coisa interessante o seguinte, certo? Eu te falei que a Terra é dinâmica. Todo mundo sabe que a maré, como é que é a maré do mar, a água vai e volta. Mas a Terra também sofre deformação por causa da atração lunisolar. Ela sobe e desce todos os dias, entende? Então, essa pessoa estava estudando esse tipo de assunto e com isso ele conseguiu determinar esse terremoto. E a partir daí foram se aperfeiçoando os instrumentos e hoje eles são fenomenais. A gente pode dizer, então, que essa ciência, de uma certa forma, ela avançou com o passar do tempo? Exatamente. Eu acho que tem três etapas da sismologia, certo? Primeiro, é aquilo que eu te falei. Depois do terremoto de Lisboa, de 1755, o homem abandonou essa ideia de que o terremoto não era uma coisa sobrenatural. Esse foi o primeiro ponto. No final dos anos, no final do século XIX, se conseguiu instrumentos para registrar os terremotos. Esse é o segundo passo. E o terceiro foi em 1960, na década de 1960, quando surgiu a teoria da tectônica de placa. Com esses três passos, entende? A sismologia desenvolveu. E por que hoje ainda não é possível a gente ainda prever quando vai acontecer um terremoto? Pois é. Isso, vamos dizer, é uma coisa triste, certo? Porque com todo esse desenvolvimento da ciência, o homem não consegue predizer os sismos. E não é uma coisa simples, entendeu? Porque, olha só, essa mesa aqui. Se nós imaginávamos que essa mesa aqui tem 100 quilômetros por 100 quilômetros e é um pedaço da terra, certo? Se nós examinávamos como é que é essa mesa aqui por debaixo, como é que é a terra por debaixo, você vai ver que ela tem diferentes tipos de rochas, certo? Ela é falhada, ela é fraturada, ela é quebrada, tem rochas mais antigas, mais jovens. E tudo isso está sendo submetido a esforços geológicos muito grandes, certo? Aonde existe fraqueza, quebra e gera um terremoto. Mas você não consegue, entendeu? Controlar toda essa variação geológica em subsuperfície. Isso é quase impossível. Então, o homem concentra os seus estudos em áreas onde os terremotos são mais susceptíveis de acontecer. E ali ele desenvolve todo tipo, faz um monitoramento constante e estuda isso ao detalhe, mas não consegue predizer. Nós já tivemos predições de sucesso. Aconteceu em 1975 na China, certo? Os chineses falaram, olha, vai acontecer um sismo, uma cidade chamada Haisheng, e eles evacuaram toda a cidade. Morreram duas mil pessoas só, certo? Então, o mundo olhou para a China e falou, puxa, os caras descobriram como prever terremotos, né? Então, ficaram todos animados, falaram, vamos conseguir fazer isso também, etc, etc. Um ano depois, na própria China, aconteceu um tremor, certo? Não longe daquele primeiro, certo? Que eu citei, que matou de 200 mil a 600 mil pessoas, certo? Então, mostrando que os chineses não tinham descoberto a pólvora novamente, entende? Então, esse é um assunto aberto, mas o mais, vamos dizer, triste que tem nessa história é que a maior parte dos sismólogos não acredita que seja possível predizer sismo num horizonte curto, certo? Nós vamos ficar convivendo com esse problema e o que o homem tem de fazer, já que não consegue predizer sismo, certo? É conviver com eles da melhor maneira possível. Então, países que têm muita alta sismicidade, no sítio Japão, Chile, por exemplo, tem de fazer construções adequadas para suportar as acelerações do solo devido aos tremores de terra, certo? E é isso, tem de treinar as pessoas, ok? É, aqui no caso do Brasil, por exemplo, que não tem muita ocorrência, né? Falta um pouco da cultura, da prevenção? Falta. Eu até já escrevi um artigo sobre isso, né? Em busca da cultura da prevenção, esse é o título do meu artigo. Mas no Brasil acontece um outro problema, que é o seguinte, olha, 90% dos terremotos acontecem em volta do Pacífico e numa região chamada Cadeia Alpina-Himalaia, certo? 90% dos terremotos estão ali. Os outros 10% distribuem pelo fundo oceânico na cadeia mesoatlântica e alguns dentro dos continentes, como o Brasil, por exemplo, certo? Então, são poucos terremotos que acontecem por aqui, né? Mas o que que acontece? São chamados sismos intraplaca. Esses sismos são perigosos, certo? De repente, eles vêm, não mandam nenhum aviso, acontecem e fazem destruições grandes. E um exemplo, por exemplo, foi nos Estados Unidos. Em 1811, 1812, aconteceu três sismos em magnitude 7,5, mais ou menos, certo? E deformou o terreno, mudou o fluxo da água do Mississipi, por exemplo, ali na área do Mississipi, do Rio Mississipi. E os americanos estudam essa área muito porque, eventualmente, pode acontecer outro sismo parecido com esse no futuro, certo? E já aconteceu na Austrália, no centro da Austrália, que é uma região intraplaca, já aconteceu no centro da China, que é a região intraplaca, na parte da Índia também. Essas regiões intraplacas estão sujeitas a terremotos fortes de magnitude 7, por exemplo, que vêm, de repente, não mandam aviso e podem fazer destruições grandes. O Brasil não está livre disso, infelizmente. E que tipo de planejamento é necessário, então, nesse caso? Bom, o que faz hoje em dia é isso, entende? Você monitora a região. O Brasil agora, há alguns anos, já recebeu uma ajuda da Petrobras para montar estações ultramodernas e está fazendo isso em várias partes do país. Então, vai monitorar muito bem o país, certo? Paralelamente, você tem de colocar, vamos dizer, na defesa civil, certo? Esse assunto dos terremotos. Quando eu estava mais diretamente ligado à universidade, fazia isso no passado, tinha muito contato com a defesa civil, fazia palestra pelo interior do Brasil, fazia cartilha sísmica, certo? Porque, de vez em quando, vêm terremotos. Agora, ultimamente, está acontecendo lá em norte de Minas Gerais, numa região chamada Montes Claros, certo? Lá, a defesa civil está agindo perfeitamente sincronizada, certo? Com o pessoal que está estudando isso, porque você tem de se preparar. Você não sabe o que vem, certo? Às vezes, preparar, pensando no pior, seja a melhor solução, certo? Não também acordando as pessoas. Por exemplo, olha, eu estudo terremotos, eu penso nisso diariamente, eu escrevo, leio, certo? Fico com isso na cabeça o dia inteiro, mas vou dormir tranquilo, certo? Por quê? Os terremotos são raros aqui, não sei quando vai acontecer, não vou ficar preocupado com isso. Então, a gente tem de pesar bem essas coisas, tem de estudar, saber que eles podem acontecer, e fazer esse tipo de coisa que eu te falei, monitorar, informar as pessoas, colocar na escola, nos livros de geografia, certo? Que o Brasil tem tremores de terra, mostrar um mapa onde existem tremores com os epicentros, certo? Como é que se registra isso, qual a história do sismo brasileiro, onde aconteceu os principais, certo? Isso tem de ir passando para exatamente isso que você falou, entende? Criar essa cultura de que isso também existe. Não é um fator preocupante, igual as enchentes, deslizamento, raios? Não é, não é, está longe disso. Mas esquecer e achar que isso não tem importância também não pode, tá? Então, você tem de balancear bem a coisa. Que tipo de conhecimento, Alberto, você que vivenciou, né, o episódio que aconteceu na cidade de João Câmara, no Rio Grande do Norte, que tipo de conhecimento e de experiência que você pode extrair desse episódio? Bom, eu escrevi um livro, né? Eu escrevi um livro onde eu conto toda essa história, desde o início, conto sobre a sisminidade do Nordeste, falo um pouco da história dos tremores de terra no Brasil, levanto algumas personalidades, por exemplo, o Dom Pedro, voltando nele novamente, ele estudou, ele sentiu um tremor de terra, em 1886, ele sentiu um tremor de terra quando estava no palácio dele. Aí ele determinou, olha, eu quero saber o que foi isso, blá, blá, blá. Ela estudou, tinha pessoas capazes no Observatório Nacional, que antigamente tinha um outro nome, mas de lá fizeram relatório, etc. O Dom Pedro escreveu, ele estava ligado à Academia de Paris, escreveu, mandou uma carta para lá, dizendo que aquilo tinha acontecido. Quando a Academia mandou um resumo daquilo para a revista Nature, e foi publicado na revista Nature. Então, no meu livro, eu digo, olha, muito provavelmente o Dom Pedro II foi o primeiro brasileiro a publicar na Nature, sobre um terremoto, uma coisa rara. Então, esse meu livro, eu faço tudo isso, e no fim, anexo a ele, existe um CD, onde eu retrato a destruição que aconteceu naquela cidade, entrevistei pessoas, etc. Então, acabou sendo um documento histórico de importância. Tá certo, Alberto. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer, Juliana. E até uma próxima oportunidade. Ok. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir na página da EBC, na internet, os dias e horários das reprises, ou se preferir, na página da Embrapa. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto